O que é o posto Vila Guarani? E combustível de qualidade garantida é aqui, posto Vila Guarani, Avenida Emilclef 71, Bairro Ipú, telefone 2521-1477. Graças e paz, querido, você telespectador, toda vez que estamos juntos, entrando na sua telinha, no seu lar, no seu trabalho, é muita responsabilidade, querido, falar algo daquilo que Deus tem colocado no meu coração para o seu coração. Isso é algo muito sério, falar de vida, falar de problemas, falar de dificuldades. É um desafio muito grande, não é tão fácil. Somente por amor à obra de Deus e pelo próximo, que mesmo com todas as indiferenças que somos, somos fatos, mas o amor de Deus, ele começa a emanar de uma forma para alcançar a tua vida. E ele usa pessoas. Ainda que essas pessoas, porventura, não sejam pessoas que sejam totalmente, talvez, de acordo com aquilo que você esperasse, que temos, de uma certa forma, algumas percepções. Não é verdade, querido. Mas o mais importante, que a palavra é verdadeira. Que o amor de Cristo é fiel. Você já acordou em algum momento pela manhã e percebeu seus olhos embaçados, com visão meia turva? Já aconteceu isso na tua vida? Era uma sensação meio que desagradável, não é verdade? Mas em nossa vida, nosso dia a dia, nossa rotina, nosso hoje, não é algo também tão diferente. Se nós não temos, de fato, acordado e vivido simplesmente por viver, sem uma visão clara do que queremos para a nossa vida, será que o nosso dia, nosso dia a dia, tem sido também meio desfocado do que realmente importa? Será que não estamos sumindo como a cada dia, se fôssemos ficando cada vez mais embaçados nesta vida? Querido, são tantas exigências, tantas metas, tantos padrões, tantos níveis. Eu queria te perguntar onde você está? Ou para onde está indo? Querido, você indo, você precisa saber para quem que está te conduzindo. Felizmente, é no dia a dia, na rotina, que vamos sendo o quê? Aprendendo dentro de uma identidade que, muitas das vezes, acaba nos sugando. A rotina vai fazer com que a nossa identidade se torne meio que apagada, porque somos sugados pelas necessidades, as demandas da nossa vida e que, daqui a pouco, se a gente não estivermos observando, aonde isso vai parar? Na verdade, precisamos termos o reconhecimento de pouco a pouco que o nosso foco tem que ter valor naquilo que é insubstituível, naquilo que é impagável, naquilo que não é passageiro. Querido, tem muitas pessoas se perdendo. E se nós não estivermos também apercebidos, dia após dia, sermos apagados, sim, por um sistema corrompido, falido. Precisamos acordar, minha gente. Não perca a sua identidade, não se torne mais um, não seja apagado. Às vezes, é difícil de enxergar, de perceber que o mundo caminha de uma forma de que rapidamente não teremos mais a chance de fazer escolha, pois estamos, de tal forma, inseridas no meio de uma grande maioria, de uma massa que se torna irreal, ilógico, insano. E ir contra tudo isso, precisamos ter de buscarmos estratégica. Sim, querido, existem algumas armadilhas para nos impedir de nos tornarmos luz. Esta é uma grande verdade, sim, para aqueles que precisam enxergar. Não se deixe cegar pelos problemas que você tem enfrentado na sua vida. Não deixe, querido. Não desanime a um valor, a uma integridade no seu caráter. Se você não abrir os seus olhos, ela vai estar sumindo pouco a pouco. Não se acostume somente a viver aquilo que todo mundo está vivendo. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Quando se só um mais uma pessoa, no meio de uma multidão, fica difícil de ver, meio que embaçado, difícil de identificar. Mas a partir do momento em que você carrega a sua essência, seus valores, suas verdades, e não os troca por qualquer aprovação ou exigência alheia, você se torna alguém que é visto de longe, que pode até incomodar de tanto que brilha, mas que é o único, sim, separado, individual. Um alguém com uma visão clara, com foco por onde passar. E as pessoas saberão te identificar e te diferenciar da maioria que vive um dia após o outro, cegamente, sem saber para onde estão indo. Eu quero te perguntar, para onde você está indo? Para onde você tem ido? Responda a si mesmo. Porque Deus tem um caminho para você, para a sua família, para os seus objetivos. Você não é esquecido, você não é um Zé Ninguém. Você é um ser positivo, capaz de enfrentar e vencer as barreiras e os desafios da vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br